Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco e preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira, altaneira, varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil Volando, solta a luz, ninguém empore Porque a galera do Pantera não é mole A você que está sintonizando o canal oficial do Botafogo no YouTube O nosso abraço, está começando mais uma edição do Botafogo News No programa de hoje, toda a preparação do Pantera Para o jogo contra o São Bernardo Fora de casa nesse sábado, uma vitória Pode deixar o Botafogo com um pé na próxima fase Do Paulistão Itaipava 2015 Informações sobre o conselho deliberativo E muitos outros assuntos no programa de hoje Botafogo News, sempre às noites de segunda e quinta-feira Pelo canal oficial do Botafogo no YouTube Portanto, sem mais delongas Vamos curtir agora quais são os destaques do programa de hoje E nós, Botafogo News Pela sua TV Botafogo, sempre queremos contar com a sua participação Mande suas mensagens com e-mail, com perguntas, dúvidas, críticas ou sugestões Para imprensa.com.br ou também pelas redes sociais Mande sua mensagem com a hashtag TV Botafogo Pelo Twitter e também pelo nosso Facebook Recaro Dó, agora vamos falar com os nossos conselheiros Afinal de contas, cerca de 80 carteirinhas do conselho deliberativo do Botafogo Ainda não foram entregues Por isso, o secretário do conselho, André Regula Fala agora sobre a importância dessa retirada o mais breve possível A gente está solicitando para os conselheiros Para eles poderem vir retirar a sua nova carteirinha Nós já iniciamos e a gente reforça o pedido Para eles poderem estar vindo retirar O horário, a gente pede para o conselheiro vir entre as 8 e as 12 horas No período da manhã E das 13 às 17 horas Para poder efetuar essa nova carteirinha Que tem a validade até 2018 O conselheiro mesmo não precisa trazer qualquer documento Se outra pessoa vier retirar em seu nome Uma autorização por escrito Acompanhada do RG dessa pessoa que está autorizada a efetuar a retirada Essa retirada o quanto antes é importante Que vamos ter reuniões importantes no mês de abril Inclusive também a eleição para a diretoria executiva Sim, é bom a gente lembrar que no mês de abril nós teremos a eleição E a gente solicita que todos os conselheiros façam a retirada antes da eleição Mesmo porque no dia da eleição não estaremos efetuando a entrega E será necessário o conselheiro estar já em posse da sua nova carteirinha E aí E aí E aí E aí E aí E aí E agora no Botafogo News, nós começamos a falar sobre o Paulistão Itaipava 2015. Nós confirmamos dessa vez os resultados da rodada de meio de semana, que começou com o jogo a diar da portuguesa contra o Corinthians. Em São Paulo, o Timão bateu a lusa pelo placar de dois gols a zero, partida válida ainda pela quarta rodada do Paulistão. Na terça-feira, já pela décima segunda rodada, tivemos o empate em 1x1 entre Rio Claro e Quinte Bracicaba, em Rio Claro, e o empate sem gols entre Botafogo e Itoã. Na quarta-feira, quatro jogos. O Marília perdeu mais uma, 2x0 para o Red Bull Brasil. O Aldax, em casa, bateu o Cafariano pelo placar de 3x0, enquanto que o Linense venceu o Mojimirim 1x0 e o Palmeiras bateu o São Paulo no Clássico da cidade pelo placar de 3 gols a zero. Nessa noite de quinta-feira, ainda teremos São Bento e Bragantino, Corinthians e Penapolense, os dois jogos começando às 7h30 da noite, e em Campinas, Ponte Preta e Santos, às 9h da noite. A décima segunda rodada vai ser fechada apenas na próxima terça-feira, com o jogo entre Portuguesa e São Bernardo. 7h30 da noite, partida marcada, por enquanto, lá para o estádio do Carindé, mas essa partida deve ser realizada no estádio Nabia Bichegui, porque o estádio da Portuguesa ainda deve permanecer interditado pela Federação Paulista de Futebol. Atualizando agora para você na sua tela, a classificação do grupo C, o grupo do Pantera, nesse paulistão Itaipava 2015. O Palmeiras, folgado, já classificado, em primeiro, 27 pontos. Em segundo está o Botafogo, 16 pontos ganhos. Em terceiro, agora está o Linense. Olha o Linense subindo a classificação, tem 13 pontos, 3 a menos que o Botafogo. Em quarto está a Portuguesa, 11 pontos ganhos. Em quinto, já rebaixado, Marília, com apenas 2 pontos ganhos, sem vencer nenhum jogo nesse campeonato estadual. Seja um sócio torcedor, seja Botafanático. Ajude o Fogão a ficar mais forte. Tenha desconto em produtos e serviços da Rede de Vantagem. Descontos em produtos e ingressos do Botafogo. Você ainda não é sócio torcedor? Vamos mostrar o tamanho da nossa torcida. Vamos mostrar que é orgulho de Ribeirão. Acesse botafanaticos.com.br ou venha até a sala do sócio torcedor no Estádio Santa Cruz. Eu sou o Botafanático e você? Tudo isso de benefício? Ainda bem que eu já sou um Botafanático. É, meu amigo, apesar do empate sem gols em casa contra o Ituano, a matemática ainda está a favor do Botafogo, porque o time segue como favorito a avançar de fase com a segunda colocação no Grupo C. Quem fala mais sobre essas contas, sobre essas projeções, é o nosso repórter Rogério Morotti. Restando três rodadas para o final da primeira fase do Campeonato Paulista 2015, o Botafogo segue como favorito para ficar com a segunda vaga do Grupo C e assim obter a classificação às quartas de final. Segundo o site chance-de-gol.com.br, o tricolor, que está com 16 pontos, possui 86% de possibilidades de seguir vivo no torneio estadual. O que mudou na briga pela classificação foi a troca de clubes na terceira colocação da chave. O Linense venceu o Mugimirim por 1 a 0 em jogo que aconteceu nesta quarta-feira em Lins e passou à portuguesa. O time de Lins tem 13 pontos e 7,6% de chances de classificação, enquanto que a Lusa ficou com 11 pontos e 6,5% de possibilidade de avançar a etapa seguinte do Paulistão 2015. O único garantido no Grupo C é o Palmeiras, que está tranquilo na primeira colocação, com 27 pontos e já garantido matematicamente nas quartas de final. De agora até o final do Paulistão, o Botafogo vai enfrentar o São Bernardo neste próximo sábado fora de casa, recebe a visita do São Paulo e termina a primeira fase diante do Mugimirim no dia 8 de abril na cidade de Mogi. Já a equipe do Linense enfrenta o São Paulo na próxima rodada, joga com o São Bernardo na cidade de Lins e encerra sua participação diante do Red Bull, jogando em Campinas. Já a portuguesa, outro candidato à vaga à segunda fase, enfrenta o Ituano fora de casa, São Bernardo e Red Bull como mandante e encerra a participação diante do São Paulo na última rodada, jogando no estádio do Morumbi. É a reta final do Paulistão e Itaipava 2015, restam apenas três rodadas para o final da primeira fase. Não precisa nem falar que cada jogo vai ser uma verdadeira decisão. Portanto, confira agora quais são os jogos deste final de semana. Na tela para você conferir, a partir do sábado 28 de março, quatro jogos. Ituano e Portuguesa em Itu às quatro horas da tarde, no mesmo horário teremos São Bernardo e o nosso fogão no estádio primeiro de maio. Só a vitória interessa ao Pantera. Às seis e meia no sábado, Capivariano contra o Rio Claro, Mojimirim contra o já rebaixado Marília. No domingão, 29 de março, mais seis partidas. São Paulo contra o Linense, quatro da tarde no Morumbi, Bragantino e Corinthians também às quatro horas. Mas em Bragança Paulista, às seis e meia teremos mais quatro jogos. Quinte para Sicaba contra a Ponte Preta, Penapolense enfrentando o Aldax, o Régimo Brasil recebendo o Palmeiras em Campinas e o Santos encarando o São Bento no estádio da Vila Belmiro, lá na Baixada Santista. E um detalhe importante da partida entre Botafogo e São Bernardo é que o retrospecto desse confronto é favorável ao Pantera. A gente vê agora um pouco mais da história dos jogos entre São Bernardo e Botafogo. Botafogo e São Bernardo fazem neste sábado o 12º confronto oficial na história dos clubes. O Pantera soma boa vantagem sobre o Bernô. São sete vitórias tricolores com três empates e apenas uma vitória da equipe do ABC Paulista. O Botafogo já marcou 22 gols no confronto e sofreu apenas sete. Dos 11 jogos já realizados, três foram pelo Campeonato Paulista da Primeira Divisão. O Botafogo conquistou duas vitórias, a primeira delas por 2x0 em 2011 no ABC Paulista com gols de Assisinho e João Henrique. Em 2013, no estádio Santa Cruz, nova vitória botafoguense, gols do zagueiro Cris e do atacante Nunes. A única derrota do Botafogo para o São Bernardo aconteceu na estreia do Paulistão do ano passado, quando o Badi marcou o único gol da partida realizada no estádio 1º de maio. No ano passado, as equipes voltaram a se enfrentar duas vezes pela segunda fase da Copa Paulista. Aqui em Ribeirão Preto, vitória botafoguense por 2x0, Kaique marcou no primeiro tempo e Carlão fechou o placar no segundo tempo. Depois, empate por 0x0 no ABC Paulista, que praticamente garantiu a classificação do Pantera às quartas de final da Copa Paulista. E nesta quinta-feira, os jogadores do Botafogo consideram entrevistas coletivas aqui no Estádio Santa Cruz e falaram sobre a ascensão do Linense, agora o time que está mais próximo do Pantera na classificação, e também, claro, sobre a partida contra o São Bernardo neste sábado, quarta-tarde, fora de casa. É um jogo de extrema importância para nós, para quem pensa em classificação, já que não fizemos o dever de casa, que era conseguir os três pontos. Agora, temos a obrigação, neste jogo, no próximo final de semana, contra o São Bernardo, de ir em busca da vitória, para que nós possamos, nos dois próximos jogos, entrar com a matemática também, para podermos passar para a próxima fase. A vitória de ontem do Linense foi a 13, então só temos três pontos de diferença para o Linense. Então, eu acho que vai depender muito do final de semana. Primeiro, nós fazemos a nossa parte, conseguir a vitória, e torcer para os nossos adversários diretos, para que eles percam nessa rodada. aí sim, eu creio que nós ganhando no final de semana, e mais um empate, aí estamos segurados a classificação. Nós fazendo a nossa parte, nesse próximo final de semana, contra o São Bernardo, e no caso o Linense e Portuguesa, que são os adversários aí, que também buscam o mesmo objetivo que nós, perderem, eu acho que uma vitória e um empate, nós asseguramos essa vaga. E comparando o campeonato do ano passado com o de agora, são totalmente diferentes, lógico, o Botafogo o ano passado encaixou mais rápido, o estilo de jogar, teve uma identidade já desde o início, e conseguiu fazer os pontos dentro de casa, coisa que não está acontecendo nesse ano. Então, nós temos que buscar também os jogos fora, e acreditar em todo o tempo que dá para classificar. Então, com essa equipe que nós temos, botar a cabeça no lugar a cada semana, ver o que nós estamos errando, para que nós possamos aí conseguir esse o nosso objetivo. Sabemos que é uma partida difícil, né? Tratando do São Bernardo, que está ali na zona de rebaixamento, e fora de casa ainda, sabemos que é o jogo da vida deles, e para nós não é diferente também, vamos para lá para buscar esses três pontos, independente deles estarem na situação que eles estão, e a gente vai para lá para buscar os três pontos. E o Linense acabou ganhando o Moji de 1x0, e a gente agora tem três decisões, a gente tem que encarar essas três partidas que faltam para a gente nessa fase, como três decisões. E vai começar agora contra o São Bernardo, depois a gente pega o São Paulo, e sabemos que também o Linense pega o São Paulo também, que é um grande clube de São Paulo, e com certeza vai ser jogo difícil para eles também. Eu já estou bem melhor do ombro e também fisicamente, eu creio que se o professor optar por mim no começo do jogo, eu vou estar pronto e preparado. E agora é uma decisão para a gente, a gente tem que encarar dessa forma, deixamos escapar os pontos aqui dentro de casa, e a gente tem que buscar fora. E agora contra o São Bernardo, vamos encarar com uma decisão para a gente, agora ainda mais o Linense encostando a gente ali, e a gente conquistando essa vitória lá, com certeza a gente vai dar um passo muito grande para buscar a classificação. E nós estamos chegando ao final do Botafogo News, a noite desta quinta-feira, muito obrigado pela audiência de todos, prometemos votar na próxima segunda-feira, com a cobertura total e completa partida contra o São Bernardo. Só a vitória interessa ao fogão, nesta reta final do Paulistão Itaipava 2015, e se conseguir os três pontos, o Botafogo estará praticamente classificado, a próxima fase, e continuará na sua briga também para conseguir uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. Portanto, boa sorte aos jogadores do Fogão, e também à nossa torcida, que vai ser muito importante para mandar aquela energia positiva aos guerreiros do Pantera. Bom fim de semana a todos, e até a próxima segunda-feira. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão, sem preconceito, tem branco preto nela, vermelho representa o sangue do Pantera, nossa bandeira altaneira varonil, vai tremulando pelo céu do meu Brasil. Volou do sol pra Deus ninguém embora, e que a galera do Pantera não é mole.